Fertanejo de Verdade Faca do Cabo de Osto Faca, um couro em bom de corte Sapatão bem reforçado Um casaco bom de frio A riata de primeira Peleco, ré de Ailombio Um laço de doze braças Pinga pura no cantil Rede linha da Ianzol Pra bater beira de rio Tem danço, marreco e pato Galinhada no terreiro Carro de boi cantador Capa e tuba cai carneiro Tiro e feijão no paiol Porco gordo no chiqueiro Carne de porco na lata Tem linguiça no fumeiro Na casa dele não falta Café, queijo e requeijão Corunga com água fresca Na parede um lampião Doce de leite melado Broma feita no fogão Rádio de pilha na sala Pra curtir um bom modão Rádio de pilha na sala Para ver, culeg hora Mudar o muco Precisando se abriu AÏ